Terminei de pintar a minha tela de pintura com diamantes, mas e agora? Como finalizar a minha tela? Como selar? O que eu devo usar? Goma laca? Cola? Verniz? Se você também tem essas dúvidas, então não pula esse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal e vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Oi, gente! Eu sou a Clara Camargo, da Pintura com Diamantes. E hoje eu estou aqui para te mostrar como finalizar a sua tela de pintura com diamantes. E o motivo desse vídeo são dois. Primeiro, muitas pessoas nos perguntam como finalizar a tela de pintura com diamantes. Como selar? O que passar? Como passar? Então, nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo para orientá-los, ok? E o segundo, gente, é o seguinte. O ano passado, nós fizemos um vídeo e eu usei um produto para finalizar a minha tela, que é a goma laca. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, ok? Nós estamos aqui só para auxiliar as nossas pintoras de diamantes. Então, foi isso. Finalizando agora as nossas telas, eu vejo, né? E a equipe também toda da pintura, a gente vê com outro olhar. E nós preferimos deixar as nossas telas assim, pessoal. Olha, tá? O que eu quero dizer com isso? Essa é uma tela que não tem nenhum produto e a gente optou por deixar sem nada. Para quê? Para valorizar ainda mais o trabalho artesanal, para manter o brilho, tá? Dos diamantes que tem esse formato aqui em 5D. Então, a gente realmente acha que fica super bom assim e que, para nós, está ótimo, tá? Mas, eu quero lembrá-los que não existe certo ou errado, tá bom? Isso é uma questão muito pessoal e, até por isso, nós estamos aqui para mostrar para vocês como usar esses produtos que nós já testamos, tá bom? Então, tá curiosa? Vem comigo, vamos lá que eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Pessoal, então, olha só. Depois de finalizada a sua tela, como está aqui a minha, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Tão importante quanto passar os produtos, tá bom? Fiquem atentas, que é isso aqui, ó. Fazer a inspeção na sua tela. Gente, isso é fundamental, tá? Terminou? Está tudo lindo aqui, parece que está tudo bem perfeitinho, que é para estar mesmo. Mas, vai lá, ó. Faz essa inspeção, passa a mão com cuidado, com carinho, com sensibilidade. Por quê? Muitas vezes, algumas pedrinhas ainda não estão bem encaixadinhas, ok? Aí, você vai lá, elas vão se soltar, você recoloca com a ponta da caneta, repete esse processo, tá bom? Tenha um tempinho e paciência para fazer isso, porque vale muito a pena, tá? Aí, eu tenho também, como dica aqui a mais para vocês, esse rolinho, gente. Terminou, fez a inspeção, quer deixar muito segura a sua tela, ó. Vem aqui com o rolinho, tan, tan, ó. Em todos os sentidos, reforça. Às vezes, algumas pedrinhas ainda vão se posicionar melhor ainda do que já estão, ok? Ó, feito isso, mais uma passadinha. Podem ver, ó, olha aqui, ó, zero, ó. Não tem nada caindo aqui. Preciso lembrar também que as nossas telas sempre são bem reforçadas, tá? Com uma boa camada de cola, o que facilita todo esse processo também para vocês, tá bom? E olha só, nós vamos fazer o teste aqui com esses produtos, como eu havia mencionado, tá? Nessas tirinhas aqui. Essas tirinhas, olha, gente, que fofinha. Fui eu que pintei, tá? Então, bora lá, vou fazer aqui os testes. Uma, um produto para cada tela, para que vocês fiquem bem satisfeitas também com o resultado disso aqui, tá bom? Vamos lá. E agora, vamos para os testes, né, nas nossas tirinhas com os produtos mencionados. Vou começar aqui, ó, pela goma laca incolor, tá, pessoal? Não esquece que é incolor, ó, um pouquinho só, que é só para o teste. Isso aqui, ela rende muito. O pincel da tua escolha, ó, não precisa ser lá o pincel mais lindo e caro do mundo. O único requisito que eu vou falar para vocês é o seguinte, gente, sempre em sentido único, ok? Começou de um jeito, ó, na vertical, vai na vertical, na horizontal, segue na horizontal, tá bom? Então, ó, aqui eu passei só uma camada, tá? Bem espalhadinha, para que fique bem uniforme e boa. Olha só, tá? Não atrapalhei nada. Vou deixar aqui um tempo para secar, dependendo aí do lugar que você está. Se tiver bastante sol e calor, ela seca rápido, algumas horinhas, tá, jóia? Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês. Agora eu vou fazer um teste aqui, ó, com outro produto que eu falei, nessa telinha, que é esse produto, gente. Esse aqui é o verniz spray, tá? Olha só, o verniz spray, eu vou mostrar aqui, não sei se vai dar para vocês verem muito bem, ó. Ó, o que acontece com o verniz spray? Ele é rápido, ele é prático, porém, o inconveniente dele são dois, ao meu ver. Ele escorre e ele tem um aroma, um cheiro, né, forte, tá? Porque ele é a base de solvente. Então, ele é uma opção, tá? E fica a critério de cada um experimentar, gostar e usar ou não. Vou deixar aqui também para secar. Também tem uma secagem rápida. Depois eu vou mostrar de novo para vocês. E agora eu vou fazer um último teste aqui com esse outro produto, que é a cola branca. Gente, pode ser qualquer cola branca, tá? A cola branca, ela é fácil de usar também. Você encontra em qualquer lugar. E olha só, eu usei essa medida aqui, ó. Tá até demais, ó. Nem precisa ser cheia, que eu só vou fazer um teste, né? Vou pegar um outro pincel aqui, ó. Colocou. Calma, para não fazer muita bagunça. Aí eu vim aqui, ó. Deixei aqui preparadinho, que eu vou diluir. Olha só. Com a mesma quantidade de água, tá? A cola branca e a água, beleza? Olha só, gente. Mistura bem, ó. Tá? Gente, a vantagem disso aqui. Também é muito fácil de diluir, muito fácil de passar, muito fácil de encontrar em qualquer lugar, tá? E o resultado é muito bom. Olha só. Vem aqui com a sua cola. Passa. Quem quiser, pode deixar ela mais durinha, tá? Colocar um pouquinho menos de água. Ó. A cola branca, ela é legal porque, ó, não tem cheiro, tá? Ela é solúvel em água. Então, é muito fácil depois de limpar, ó. Tá aqui, ó, meio branquinha. Mas ela vai depender agora da secagem. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado das três, tá bom? Anotem aí, ó. Goma laca, verniz e cola branca comum. Tá joia? Vou esperar secar e já já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Enquanto as minhas telinhas estão ali secando, eu vou dar uma dica pra vocês muito valiosa. Que é como limpar o seu pincel pra poder aproveitar, tá bom? Esse aqui, pessoal, que eu usei, ó, a goma laca, ó, ele já tá ficando durinho, tá bom? Aí, ó, álcool. Vem aqui, ó, bastante álcool. Tá? Eu tô só fazendo uma demonstração pra vocês, ó. Molha bem, tá? De preferência, faz isso aqui, ó, pra escorrer bem a gominha, ó, tá? E troca isso aqui, ó, por um pouco mais de álcool, tá bom? Vai lá, ó. Limpa, 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 ó. Vai sair a goma aqui, vocês vão ver, uma coisinha mais grossa, ó. Olha aqui, ó. Tá? Não precisa deixar de molho pra não danificar as cerdas, só realmente limpar bem. Seca com papel ou um paninho, tipo um Perfex, ó. Legal, tá guardadinho pra próxima operação de pintura com diamantes. Ah, mas eu não usei goma laca, eu usei a cola. Ótimo. A cola, gente, é super simples também. Ela é solúvel em água. Olha a facilidade, tá? Olha aqui, ó. Tudo aqui, ó, já vai saindo o branquinho, olha só. Não é muito fácil? Não faz sujeira, não gruda na mão, não tem cheiro. Olha aqui, ó. Águinha ficando leitosa. Olha que legal. Tá? Eu tô só fazendo uma demonstração, mas aí o que acontece, vocês lavem embaixo da torneira, né? Que vai ficar muito mais prático ainda. Lavou legalzinho? Seca também. Guarda lá na sua caixinha do artesanato para a próxima operação em pintura com diamantes. Prontinho. Depois dos nossos testes, eu tô aqui pra te mostrar como é que ficaram as nossas telinhas, tá bom? Vou falar pra vocês na sequência aqui, ó. Goma laca. Olha só. Tá? Depois, olha só. O verniz spray. Façam seus comentários. Digam o que vocês acharam. E a cola branca. Gente, vou falar aqui um pouquinho dos prós e contras, tá? Goma laca. Ficou muito bom, eu achei. A goma laca é um produto fácil de aplicar, fácil de encontrar e mantém, né, todas as propriedades da sua tela, ó. Fica flexível, fica bem firme, seca rápido. Então, ponto para a goma laca. Spray. Também ficou bom, né? Eu acho que, de repente, perde um pouquinho da intensidade do brilho, mas é um produto também bacana no sentido de ser prático e rápido, tá? O inconveniente é que ele é realmente mais caro e, às vezes, não tão fácil de encontrar. Mas é um produto bom também. E a cola branca? A cola branca realmente é um produto favorável no sentido de que você encontra em qualquer lugar, qualquer papelaria, supermercado. Também é um produto simples, fácil de aplicar, como eu já mostrei, tá? O brilho também, ó, fica bonito. A única coisa é que ela fica um pouquinho mais firme, ó. Isso não significa que não dê para dobrar a tela e guardar também na sua caixinha. Gostaram, pessoal? Então, olha só, esses são os testes que nós temos para vocês, tá? O que eu quero deixar muito claro aqui é que todos esses produtos funcionam bem e o mais importante, nenhum deles danificou a nossa tela, tá? Os produtos estão aqui, ó, intactos. Nenhum deles manchou, tá? Tanto a goma quanto o verniz, que é mais forte, nem a cola. Ficou tudo perfeito. E isso que é o importante, né? Mas, como eu disse, fica a critério de cada um testar e escolher o que for melhor para você, tá bom? Como eu já disse antes e vou repetir, nós aqui da Pintura com Diamantes optamos em deixar as nossas telas assim, gente. Sem nada, tá bom? Sem passar nenhum produto, mas com aquela super mega inspeção para que fique tudo seguro também, tá joia? Gente, dito tudo isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem os seus comentários, que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, que vocês cliquem no sininho para ser avisado dos próximos conteúdos e que também nos sigam nas redes sociais, tá? Facebook e Instagram, tá bom? E eu vou encerrando por aqui, agradecendo e deixando um super beijo. Tchau, 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 tchau Obrigado.